Graça e paz, irmãos! Tudo bem com vocês? Irmãos, esse é o momento que nós vamos glorificar o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Então vá se preparando aí, ok? Quero lembrar você que você pode também utilizar as nossas ferramentas digitais, né? Pra efetuar a sua contribuição. Ou você pode também ir no prédio da igreja durante a semana, tá bom? Querido, talvez a indagação de muitos nesses dias seja como que eu posso contribuir, como que eu posso semear no meio dessa crise? Uns talvez estejam pensando no financiamento, outros talvez nos seus aluguéis, outros naquela redução de salário. Então vem essa pergunta, né? Essa indagação. Como que eu posso contribuir? Como que eu posso semear diante dessa crise que nós estamos vivendo? Irmão, a Bíblia, ela está repleta de textos e ela está repleta de exemplos que nos ensinam o princípio da semeadura e da colheita, mesmo em tempos difíceis como esse que nós estamos vivendo nesses dias. Eu quero aqui rapidamente dar pra você, deixar com você, melhor dizendo, o exemplo do profeta Elias e da viúva de Serep. Pra isso eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá no livro de 1ª Reis, capítulo 17, a partir do versículo 18, é, perdão, 1ª Reis 17, a partir do versículo 8 até o versículo 16. A palavra do Senhor diz assim, Quando ela ia buscá-la, ele chamou e lhe disse, Traze-me também um bocado de pão contigo? Ela, porém, respondeu, Vive o Senhor teu Deus, que não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. E eis que estou apanhando uns dois gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que o comamos e morramos. Ao que lhe disse Elias, não temas, vai, faze como disseste, Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o aqui, depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel, A farinha da vasilha não acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor derramar chuva sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias, assim comeram ele e ela e sua casa durante muitos dias. Da vasilha a farinha não acabou e da botija o azeite não faltou conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Elias. Amém, querido? Essa passagem nos traz lições preciosas. Sementes plantadas em tempos difíceis, eu quero dizer para você que geram colheitas de milagres. Sabe, amado, a fé dessa mulher capacitou ela a agir conforme a palavra do profeta. Eu pergunto para você, você seria capaz de tirar o alimento da boca do seu filho e dar tudo para um desconhecido? Olha só, se essa viúva tivesse sido egoísta, pensando somente nela e na fome do seu filho, querido, ela não teria experimentado a provisão que ela experimentou. Essa mulher, ela decidiu não olhar somente para o natural. Sabe, existe um cântico mais antigo, os mais antigos conhecem ele, esse cântico ele dizia assim que cada vez que a minha fé é provada, o Senhor ele me dá a chance de crescer um pouco mais. Eu quero dizer para você que a resposta que nós damos na prática, ela é determinante para o resultado que nós vamos obter. Eu queria que você guardasse isso. Amado, se você tem semeado, quero dizer para você, não desanime. A Bíblia, lá em Eclesiastes, ela diz que tem o tempo de plantar, mas também tem o tempo de colher aquilo que se plantou. E eu quero encerrar aqui com você, lendo uma pequena passagem também, em Gênesis, capítulo 8, versículo 22, somente a parte A do versículo, ela diz assim, Enquanto a terra existir, não deixará de existir semeadura e colheita. Querido, isso é poderoso. Pense nisso. Continue plantando as suas sementes do dízimo e das ofertas, não desanime, e você experimentará uma provisão extra da parte de Deus, e você vai experimentar também uma colheita poderosa, uma colheita abundante na sua vida. Creia nisso. Deus te abençoe. Deus te abençoe. A CIDADE NO BRASIL